Seja muito bem-vindo ao Audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A primeira pergunta do dia é quase semelhante à que foi proposta ao nosso Senhor pelos fariseus e erodianos. Ela lida com a conexão entre política e religião, a questão vexatória de igreja e Estado, Até onde vai o governo de César? Onde termina? E onde somos receptivos somente a Deus? Essa questão, de uma forma muito prática, pressiona os dissidentes da Inglaterra. Atribuo largamente o declínio parcial da prosperidade religiosa em algumas de nossas igrejas A um interesse que tem surgido pelas questões que naturalmente surgem da conexão antibíblica e adúltera existente atualmente entre igreja e Estado nesta Terra. Cada um de nós tem uma certa quantidade de poder mental, de tempo, de energia e nada mais. E se é uma necessidade, como é uma necessidade, Que todo não conformista lute por seus direitos e liberdades E nunca descanse até que a perfeita igualdade religiosa seja estabelecida na Terra. Então, muito de nossa força é tirado de assuntos melhores e mais elevados Para atender ao que, no entanto, é inevitável que devemos considerar. Não nos é possível cessar os esforços para obter libertação do jugo degradante que agora nos sobrecarrega. Dizem-nos que gostamos de tolerância. A própria palavra é um insulto. O que pensariam os membros da seita dominante se falássemos em tolerá-los? Nunca estaremos satisfeitos até que todas as comunidades religiosas estejam em pé de igualdade perante a lei. César não tem o direito de exigir de nós que apoiemos a religião ou a superstição que ele escolher. Uma igreja oficial é uma tirania espiritual. Não usamos correntes em nossos pulsos, mas em nossos espíritos. Nossos opressores colocaram grilhões que nos irritam mais do que as tiras de aço. Somos obrigados, como parte da nação, a apoiar uma igreja cujo negócio é destruir aquilo que, com orações e lágrimas, vivemos para construir e até morreríamos para manter. Como dissidentes protestantes, vemos as verdades que pregamos atacadas por um exército de papistas anglicanos, a quem somos obrigados a apoiar para que possam se opor aos nossos desígnios mais queridos. O papado é hoje instalado e adotado entre nós e somos compelidos a reconhecer seus mirmidões como o clero de nossa própria igreja nacional. Aquilo que nossos pais morreram para derrubar, somos obrigados a apoiar. Não podemos deixar de ficar indignados. Seríamos menos que homens se nosso sangue não fervesse dentro de nós com tanta injustiça. Se os homens querem o papado ou qualquer outra forma de erro, que eles paguem por isso e chamem-no de seu. Mas, impingir sua superstição sobre nós, como parte da nação que somos, é uma opressão contra a qual apelamos ao juiz de toda a terra. Os homens não podem suportar muito tempo ser sobrecarregados com a manutenção de uma superstição que eles abominam. O insulto, a nossa consciência, que está encarnado na atual igreja e Estado, é uma provocação diária para nós, como homens e cristãos. Da atual dominação injusta, eu diria, abaixo com isso, abaixo com isso. Todos vocês que têm uma centelha de justiça em sua alma. Quanto a nós, nunca descansaremos, até que estejamos livres dessa injustiça indesculpável. E livres seremos, tão certos quanto Deus, o Deus da justiça, ainda vive. Agora não podemos pensar sobre tudo isso e ser sinceros sobre isso. Confessarmos e lamentarmos que seja assim. Sem muito de nossa força correndo nessa direção. Força que gostaríamos de investir na religião pura e espiritual. Desejamos estar sempre e somente pregando a Cristo. Desejamos edificar a sua igreja e viver em paz com todos os nossos irmãos. Queremos, em todas as coisas, dar a Deus todo o nosso coração e nossa alma e a nossa força. Mas essa briga entre Deus e César virá. Ela exige, imperativamente, nossa atenção. E, portanto, nos distrai, em certa medida, de nosso trabalho superior. E, portanto, quanto mais cedo ocorrer, melhor. Não podemos estar sempre ocupados com esse assunto. Contamos que o Evangelho vale dez mil vezes mais. O Salvador, quando a pergunta de César foi apresentada, respondeu-a completamente. Eles disseram, devemos pagar tributos a César? De quem é esse dinheiro? Disse ele. Dinheiro de César. Muito bem. Você, evidentemente, se submeteu ao governo de César. Você está sob seu domínio. Portanto, pague a ele o imposto que ele exige de você. Mas, ainda assim, não se esqueça de que você está sob o governo de Deus. Portanto, dê a Deus o que é de Deus. Ele traçou uma linha de distinção aqui que sempre deve ser mantida. A César, as coisas que são de César. Manter a ordem, reprimir o crime, preservar a liberdade individual, proteger os direitos de cada homem. Isso é tarefa de César. Para nos ensinar religião, é César quem deve fazer isso? Deus me livre, pois que religião César nos ensinará? Ele é pagão? Ele vai impor a idolatria. Ele é um papista? Ele ordenará o papado. Ele é ateu? Ele estabelecerá a infidelidade. Lembre-se dos dias da Rainha Maria e veja do que César é capaz quando se intromete na religião. Não é tarefa de César lidar com nossas consciências, nem jamais obedeceremos a César em qualquer assunto que toque a consciência. Ele pode fazer as leis que quiser sobre a religião. Mas, por nossa lealdade a Deus, desprezamos César quando ele usurpa o lugar de Deus. Ele não é mais para nós do que o mendigo mais mesquinho da rua, se for além de sua própria autoridade legítima. Dê a César o que há de César. Política para os políticos. Obediência alegre e pronta aos governantes civis. Adeus. E somente adeus. As coisas que são de Deus. E que coisas são essas? Nosso coração, nossa alma, nossa consciência. O próprio homem é a moeda sobre a qual Deus gravou sua imagem e inscrição. Embora, infelizmente, ambas estejam tristemente manchadas. E devemos entregar a Deus nossa humildade, nossas vontades, nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossa mente, nosso coração. As consciências são para Deus. Qualquer lei que toque uma consciência é nula e sem efeito. Ipso facto. Pelas simples razões de que reis e parlamentos não têm o direito de interferir no domínio da consciência. A consciência está sob a lei de ninguém além de Deus. Não cremos na liberdade de consciência para com Deus. Somos obrigados a Ele, a acreditar no que Ele nos diz e a fazer o que Ele nos manda. Mas a liberdade de consciência com respeito a toda a humanidade é o direito natural de todo homem nascido de mulher e deve ser eternamente respeitado. Nosso Senhor aqui põe a controvérsia para dormir, dizendo-nos para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, se houver qualquer pessoa aqui que não seja convertida, mas cuja mente esteja muito ocupada com a igreja e a disputa do Estado acerca de qualquer lado da questão que Ele possa abordar, eu sinceramente diria. Importante, como isso é para alguns de nós, é pergunta que, ao lado da salvação de nossa alma, pesa mais fortemente em nossos corações. Mas ainda assim, antes de tudo, atenda a pergunta mais séria. O que você pensa de Cristo? Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso em sua estima? Você é salvo por Ele? Se não, eu pediria que abandonasse o tópico sobre o qual acabamos de falar, até que a pergunta mais elevada seja respondida. Quando um homem está à beira da morte, a questão é O que podemos fazer para restaurá-lo? Quando o navio está afundando, a única coisa necessária para todo homem é Como posso chegar ao barco? Às vezes, em um caso desesperado, como de um naufrágio repentino, o amor pela vida pode levar os homens a fazer ainda mais do que deveriam por si mesmos e tentá-los em seu terror mortal, a esquecer as reivindicações dos outros. Oh, eu gostaria que algo como esse, excesso de diligência, se tal pudesse acontecer, viesse aos corações dos homens em relação à sua alma. Há suficientes homens salvos que podem se dedicar a combater nessa disputa eclesiástica. É melhor vocês, não salvos, irem para a cruz e ir lá buscar e encontrar a salvação. A questão tem, sem dúvida, grande importância, mas para você, a questão muito mais importante é crer em Cristo. Suponha que você fosse morrer esta noite. Seria, então, um assunto menor para você o que pode ser feito na próxima sessão do parlamento com a temática da separação entre igreja e Estado? Se você tiver de ficar diante do tribunal de Deus antes que este ano termine, as igrejas oficiais serão de pouca importância para você, caso você seja banido do céu e da esperança. Portanto, cuide, peço-lhe, que nenhum tema interfira nos assuntos de sua alma. Aleluia! E para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura!